Fala galerinha que segue o canal Vida de Aquarista Tranquilo Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ração da Maramá em flocos, tá? Eu tinha feito o vídeo das rações aqui que eu utilizo no meu aquário e tinha citado a ração da Maramá porém, eu não tinha mostrado pra vocês o pacotinho aqui, tá? Como acabou a minha ração, vou aproveitar a oportunidade pra estar mostrando melhor aí pra vocês, beleza? Segue o vídeo aí, após a vinheta Voltando aqui galerinha aqui é o pacotinho de ração da Maramá ela tem 250 gramas, mas é um pacotinho grande, ó eu fiquei mais ou menos uns 4 a 5 meses fornecendo essa ração pros meus peixes, então ela dura um bom tempo eu paguei, o valor da ração é 26 reais, eu paguei no Mercado Livre e paguei um frete aí de 13 reais totalizando, tá? Pra redundar o valor pra 40 reais, tá pessoal? 40 reais em um pacote de ração de 250 gramas em flocos é um preço razoável se levar em conta, por exemplo, uma ração da Tetra que seria desse potinho aqui com a mesma quantidade, custa 150 reais você pagar 26 em uma ração da Maramá que os peixes gostam tanto quanto gostam da ração da Tetra vale muito a pena eu em particular, já é o segundo pacotinho que eu estou utilizando os peixes aqui gostam pra caramba, eu percebi que os peixes se desenvolveu bastante utilizando esse mix de ração que eu uso aqui se você não viu o vídeo que eu falo das minhas rações eu vou deixar um link aqui na descrição você dá uma olhadinha em todas as rações que eu estou utilizando nesse aquário aqui, ó estabilizou ali as mortes de peixe no meu aquário os meus peixes agora são bem mais saudáveis e eu tenho curtido, tá? aqui, como eu já disse é a ração em flocos da Maramá eu vou tirar aqui do pacotinho porque eu não gosto muito de deixar a ração em pacote, pessoal eu não me agrado muito ela é fácil de abrir tinha pegado a tesoura aqui, mas ela já tem um lacrezinho aqui ó eu não sei se vai dar pra perceber no vídeo mas as palhinhas do flocos ela é um pouquinho mais grossa, pessoal então esses peixinhos maiores conseguem pegar tranquilo e ela não se desfaz com facilidade na água isso que é muito legal eu achei muito bom ó vou colocar aqui no potinho cabe certinho porque a ração aqui no pote é mais fácil de pegar então ela não vai esfarelando sobrou um pouquinho ali ainda ó eu enchi praticamente o pote ó o pote é grande ó a referência vai ser minha mão ó e tem bastante ração aqui e ó sobrou bastante ração aqui ainda deixa eu tentar completar aqui e aí fica mais certo bom as palhas delas são grandinhas ó e usando aqui o potinho fica muito mais difícil de esfarelar essa ração porque eu cheguei a usar um tempo assim ó aqui no pacote você vai mexendo toda vez que você vai apertando o pacote você vai quebrando as palhinhas aí vai ficando aquele pozinho no final e aí só é interessante pra peixe pequeno que negupe platinha, espadinha esses peixes menores agora peixe grande não vai pegar esse pozinho vai ir tudo pro filtro então é um desperdício de ração e utilizando aqui no pote fica bem mais fácil se não tiver um pote de uma ração anterior que você já tenha comprado geralmente loja de 1 real vende muito desses potinhos do mesmo tamanho aqui eu por exemplo eu comprei pra colocar o piche pros meus canários um potinho semelhante a esse é coisa de 10 reais ó usa pra caramba bem legal ah pra ficar legal esse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês os meus peixes comendo essa ração vamos pra vocês verem o tanto que eles gostam desse flox segurei voltando aqui mais uma vez pessoal ó a ração vou mostrar pra vocês aqui e eu vou fornecer a ração aqui agora pros peixes ó a galerinha aqui ó ó ó colocar aqui só pra vocês verem como que esses peixes gostam da ração ó chega aqui mais de perto a minha coridora ali ela é meio doidona ela vai buscar a ração aqui em cima fica de cabeça pra baixo e o bom é que os peixes pequenos tudo comem também pessoal ó ó ó ó ó ó ó E é isso aí pessoal Vou mostrar pra vocês que realmente os peixes gostam da ração É uma ração boa Ela é bem nutritiva para os peixes Pode ver que meus peixes estão com a coloração bem bonita Com exceção de alguns dos barbouro ali Que eles ficaram com algumas manchas Estou achando que foi um dos meus lábios frenados Que acabou pegando eles ali Que as vezes ele chega ali na toca lá Que nem está aquele lá Aí os lábios frenados acabam botando eles para a correde lá Aí um desses barbouro acabou se machucando Mas em termos de saúde Meus peixes estão bem bonitinhos Tudo fortinho, tudo gordinho Nunca mais tive nenhum problema de saúde aqui com os peixes Deixa eu ver se eu pego aqui a visão lateral Vou mostrar aqui pra vocês Vou pegar aqui o aquário um pouco mais de longe Olha aí galera A ração é tão boa que as corredoras vem buscar em cima E já comeram tudo Eu coloco esse alimentadorzinho flutuante aí pessoal Que é pra ração não ir pro samp com muita facilidade Você pode ver que está bem distante da bota do samp Então os peixes comem aqui Sempre vai puxar a ração pra baixo Aí os peixes pequenos vão pegar E não vai pra bota com facilidade Obviamente sempre fica um pouquinho de ração que vai pra bota Aí acaba parando lá no perlon Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu deixa aquele like Se inscreve aí no canal que ajuda bastante galera Valeu e fui!